Sérgio, duas das últimas três equipas que jogaram contra o Barcelona apresentaram um movimento de defesa de cinco homens. E o Sérgio já falou aqui da profundidade que o Barcelona gosta da carne e da largura. Isso pode na equipa de futebol do Porto mudar um bocadinho a zona de extreção? Isto seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta está relacionada com o Fábio Cardoso, que veio de um jogo em que foi expulso, ou mostrou-se muito revoltado. E acaba por ser um elemento essencial para o jogo da manhã, porque só tem, depois de ser das centrais. Qual o trabalho psicológico com o Fábio Cardoso, tendo em conta que, eu sei, por toda a gente viu nas imagens que ele ficou bastante revoltado por expulsar? A primeira pergunta é bastante interessante e digo que pode. Lembra-se da primeira pergunta? Pode, pode. Mais reguladas? Pode, pode. Sim, posso recuar um bocadinho a equipa, posso posicionar de uma zona, de zonas diferentes. Depende da estratégia definida. Óbvio, não a vou revelar, mas pode acontecer, sim. É possível. Depois, em relação ao Fábio Cardoso, não há um estado anímico, não muito bom no momento em que ele é expulso, pós-jogo. Depois, no outro dia a seguir, já temos que começar a preparar o próximo e o próximo foi este com o Barcelona e não há tempo para chorar ou para se lamentar de alguma coisa que tenha acontecido no último jogo. Pois, se ele se lamenta, é porque terá sido injusto, com certeza. Tchau. Tchau. Obrigado.